Oi gente, eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura E mais um ano vai chegando ao fim, 2015 está acabando E esse ano foi muito importante para mim porque foi em 2015 que eu decidi criar o blog e o canal Aventuras na Leitura E conheci pessoas maravilhosas nesse mundo booktuber, nesse mundo de blogs, de instagram literário E enfim, hoje eu vou mostrar para vocês então os melhores livros que eu li esse ano Então, para começar foi bem difícil escolher só alguns livros para poder criar essa lista Mas eu consegui escolher alguns que me marcaram muito Para começar, não podia ficar de fora dessa lista, né? Algum livro de uma das minhas escritoras favoritas, que é a Agatha Christie E esse ano eu li Morte na Mesopotâmia E foi um livro que me chamou muito a atenção Esse livro aqui não é com Poirot Eu gostei do cenário, né? De onde a história se passa E quais são os personagens, que é um grupo de arqueólogos Então eu me envolvi muito com a história, né? Por esses aspectos E esse ano também eu li pela primeira vez um autor A obra de um autor E ele conseguiu me despertar em mim Uma admiração muito grande por ele e pela sua escrita Que é nada mais, nada menos do que o John Boyne Eu li esse ano, gente, eu sei que demorei bastante para ler, né? O Menino do Pijama Listrado Que é a história de Bruno e Smul Em meio à Segunda Guerra Mundial, né? São os dois extremos Os opostos que se tornam amigos E a história de tirar o fôlego Quem não leu o livro já deve ter assistido ao filme Se você não fez nenhum dos dois ainda, não leu, não assistiu ao filme Assista, leia o livro Porque vale muito a pena É uma história muito emocionante E o John Boyne Eu gosto da escrita dele Porque ele consegue misturar Ficção Com história Então isso Prende muito o leitor Isso pelo menos me prendeu Então o primeiro livro que eu li dele Foi esse ano Foi o Menino do Pijama Listrado Eu li no Kindle Foi um e-book Foi também do John Boyne Eu não tenho para mostrar para vocês aqui Porque eu já apaguei Eu fui procurar e vi que eu já tinha apagado O Palácio de Inverno Esse livro conseguiu me prender tanto É um livro que não é muito curto É um e-book que não é muito curto E eu li ele em poucos dias Mais uma vez o John Boyne vai misturar Ficção com história Vai misturar alguns fatos históricos Nesse livro O Palácio de Inverno Ele vai falar dos últimos dias Da família Romanov Que é a família imperial russa Eu gosto muito de romances históricos E esse ano eu li esse daqui A Rainha Normanda Da Patricia Bracewell Vai contar a história Vai envolver Óbvio que é um romance histórico Vai envolver a história De uma jovem que é prometida em casamento Ao rei da Inglaterra E ela era muito mais nova que ele E muitas coisas acabam acontecendo No decorrer da história E uma delas é que ela se apaixona Pelo filho do rei E aí começa uma grande luta De poder, de paixão, de romance Enfim, é uma história muito interessante também Esse daqui é só o primeiro livro da trilogia Se eu não me engano é uma trilogia Mas aqui no Brasil só saiu esse Que é o primeiro A Rainha Normanda Pela editora Arqueiro E mais um autor que eu conheci também esse ano Esse ano foi um ano de muitas surpresas pra mim Eu pude entrar em contrato com muitos autores Que eu não conhecia Mas que eu sempre tive vontade de conhecer Foi o famoso e incrível George Orwell Eu li esse ano A Revolução dos Bichos Que vai contar a história dos animais Da granja do solar Que vão se rebelar contra os seres humanos E esse livro aqui É uma crítica à ditadura stalinista Foi escrito durante a Guerra Fria E assim É muito mais do que uma simples história Tem toda uma crítica por trás desse livro Eu li também esse ano E me encantei Pelo incrível Passarinha Da Catherine Erskine E Passarinha vai contar a história De uma menina Que tem a síndrome de Asperger Eu vou deixar um card aqui em cima Porque eu fiz resenha pra esse livro aqui no canal Eu estava lendo muitas coisas Sobre essa temática Sobre essa síndrome E sobre o autismo também Então é um livro que me chamou muita atenção Tem muitas marcações Se você quer saber um pouco mais da história Assista ao vídeo da resenha Que eu fiz aqui no canal Mais um livro que eu li recentemente Que eu fiz resenha aqui pro canal também É o incrível A Rosa Branca Que vai contar a história De um grupo de estudantes alemães Que enfrentaram o nazismo E não vou falar muito dele aqui nesse vídeo Se você quer conhecer um pouco mais dessa história Deixa a resenha Vou deixar o card aqui em cima E é isso Esse ano foi um ano de descobertas De novos autores E autores incríveis Que eu me dei o prazer de ler e de conhecer E decidi encarar dois outros autores Incríveis Dois não São três Três autores incríveis Que já entraram pra minha lista Dos favoritos E esses autores são O primeiro é o Dostoiévski Eu não tô com o livro Que eu li dele aqui Porque eu peguei lá da biblioteca Da escola que eu trabalho Mas eu também fiz resenha aqui pro canal Vou deixar um card aqui em cima Do livro Noites Brancas Que foi O primeiro livro que eu li do autor É uma novela Na verdade Inclusive eu já até comprei Crime e Castigo Ele está também Na minha lista de livros Que eu pretendo ler ano que vem Então foi uma descoberta muito boa Muito incrível Pra mim Então recomendo também a leitura Do Noites Brancas Do Dostoiévski E li também Virginia Woolf Gente Essa mulher é simplesmente sensacional Incrível Eu li esse primeiro livrinho dela Que é uma reunião de alguns artigos Que ela escreveu O nome desse livro é Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas Esse daqui é da editora LPM Pocket É um livrinho excelente Pra você que quer conhecer um pouco Das ideias da Virginia E já deu pra conhecer um pouco Da personalidade da Virginia Nesse livro aqui Não digo nem tanto da escrita Mas a forma dela pensar A maneira como ela expõe as suas ideias E os seus ideais Então eu gostei muito E ontem Eu tenho que mostrar esse livro só no book haul Mas eu preciso mostrar hoje Porque eu estou completamente apaixonada Por esse livro que eu ganhei do meu namorado Que é Contos Completos da Virginia Woolf Nessa edição linda e maravilhosa Da Cossack Naif E mais um autor que eu conheci Livro A Morte de Ivan Illich Do Tolstói E esse livro aqui Que também é da LPM Pocket Eu li recentemente É uma novela É uma novela Muito profunda Que a gente consegue tirar Muitas coisas desse livro E eu ainda não fiz resenha pra esse livro Nem no blog Nem no canal Mas eu pretendo fazer lá no blog Pelo menos E se você não me acompanha no blog Me acompanha Porque agora as postagens estão ficando mais frequentes E pra encerrar essa lista De melhores livros do ano Eu vou falar de um outro livro Que eu li no Kindle Que foi O No Coração Da Floresta Esse livro é da Emily Murdoch E gente É um livro sensacional Que vai contar a história De duas irmãs Que escondem um segredo Elas foram levadas pela mãe Para morar numa floresta Tem resenha desse livro Eu comentei sobre esse livro Aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima E vou deixar o link na descrição também Da resenha que eu fiz lá no blog Então esse livro aqui Vai contar a história De duas irmãs Que foram levadas Para morar Num trailer No meio do nada Numa floresta Pela mãe E Desde sempre elas pensaram Que o pai Que tinha abandonado elas Mas não é bem isso que acontece E Muitas coisas acontecem nessa história As meninas começam a relatar O que elas passaram na floresta Como que era A mãe delas A personalidade da mãe A mãe era viciada E as meninas sofreram muito Até que elas conseguiram ser resgatadas E aí o que acontece Depois É surpreendente É uma leitura Incrível Que Eu li esse livro aqui Acho que em dois dias E Vale muito a pena a leitura De verdade Gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Onde eu mostrei Alguns dos melhores livros Que eu li esse ano É claro que Eu queria encaixar Praticamente Todos Aqui Porque Eu acredito que De todo livro A gente consegue tirar algo de bom Mas Alguns livros Ficaram de fora Não foi porque Eu não gostei da leitura Foi porque eu quis selecionar Só alguns Para colocar nesse vídeo E é isso gente Um feliz ano novo Para vocês Um 2016 Cheio de paz E harmonia E é isso Um beijo E tchau 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 E tchau E tchau